Esse é o novo Hyundai HB20 2020X, então essa é a versão aventureira, o modelo chegará às concessionárias da marca ainda em 2019, posteriormente a chegada do modelo hatch, que a gente já mostrou no vídeo em detalhes, e essa versão HB20X, a configuração aventureira dele, ele traz esses elementos protetores nas laterais, a suspensão elevada em relação ao modelo convencional, um para-choque diferente na dianteira, principalmente com um difusor em cinza, tem os racks no teto, e essa versão vem com motor 1.6, aspirado, não é o motor 1.0 turbo de injeção direta, como das outras configurações, o HB20X, sedã, e o hatch, mas a lanterna traseira é exatamente a mesma, vocês estão observando aí essa lanterna bem moderna, bem agressiva, dando esse aspecto aí, ficou bem mais agressivo nessa linha 2020, e aí vocês podem observar aí o detalhe do motor 1.6, então essa versão não tem o motor turbo, você tem uns difusores traseiros, e aí rodas de alumínio específicas, vamos dar uma olhada no interior dele, esse interior do HB20X, ele tem uma conotação um pouco mais esportiva, com rodas, com elementos em vermelho nas costuras, o volante revestido em vermelho, mas uma série de novidades, essa versão especificamente não tem os seletores de trocas de marcha, mas ele tem o piloto automático, a nova central multimídia, que tem uma série de comandos aqui, muito interessantes, ar condicionado digital, e aí vocês podem ver o painel digital aí, né, dessa versão, painel, uma novidade, e aí a central multimídia, que é também, é, uma novidade com tela de 8 polegadas sensível ao toque, ele ganha agora esse descansa-abraço central, então é isso pessoal, a gente vai fazer um test drive também nessa versão depois, deixa eu desligar o carro aí para mim, é isso pessoal, então esse é o Hyundai HB20X 2020.